N-R-G Você nunca quebra o meu galho? Chega, Kevin Me larga, Tennyson Ah, não Alan, tudo bem? Eu quero o seu poder Quer? Então vem pegar Mas quem mania é desespero Só sabe falar isso, é? A verdade é que agora não importa Se você é forte Essa magia Corta dimensões Magia das sombras Forte dimensional Um ruído em trevas Considere isso um agradecimento por tudo Adeus Senhor desespero É claro que é Porque é pra ser usado com uma mão só Tesouro Sagrado Ripper Um machado de combate adorado pelo sol Com o nome de uma cama Um simples demônio que se contorce nas trevas Não merece trocar Vocês Não são apenas tolos Também são azuis Vieram até essa caverna no meio do nada Só pra morrer pelas minhas Você é o dono da caverna? Está agindo totalmente diferente de antes? Fala Você não é humano, né? Eu sou Mas Também sou aquele que está no topo de todas as raças Sou dos sete pecados capitais O leão do Orkuda Leão do pecado Eu me chamo Skam O que? O mandamento não funciona nele? É claro que não funciona Porque eu deveria guardar rancor de um ser tão fraco e ridículo como você O que eu sinto é pena Você é muito orgulhoso É quem eu sou O pecado do orgulho O orgulho do leão Eu me chamo Skano Guarde na memória antes de morrer Ah, que tristeza ver uma criatura tão deplorável assim Pobrezinho dele Talvez teria sido melhor se ele nunca tivesse nascido Oh, meu Deus Ele foi possuído por um espírito maligno Vamos acabar com a sua existência amaldiçoada e lhe dar a devida paz Matar é contra as regras, não é? Ah, é sim Então o que faremos? Ele nem consegue dizer eu desisto neste estado Então o vencedor é o lutador Hit Você é o primeiro a sair vivo depois de ser atingido por todos os meus golpes Você é o molenga Se tivesse sido comigo, eu teria matado ambos com meu primeiro ataque O que você estava pensando? Se matar era parte das ordens, então obviamente você devia matar a pessoa, certo? Certo? E olha pra você, Ian, você está horrível E vocês voltam e dizem que não vale a pena matá-lo Pra mim parece que vocês não conseguiram matá-lo Isso é ridículo demais Um cara de sapato de madeira e uma garota derrotaram você Eu ainda digo que você é o molenga Como sabe se ele não se tornará forte como prediz e se voltará contra nós? Qual será o seu plano, então? Caso isso aconteça, eu mesmo me livrarei dele Você não pode reclamar disso, não é? Claro que não Eu creio que... Exagerou nas suas brincadeiras, Luffy do Chapéu de Palha Quer saber? Ela é uma fracote Quer salvar tudo o que a vista dela alcança Mas como ela não consegue abandonar nada, está sempre sofrendo Ela também quer que não morra ninguém nessa rebelião toda Ninguém vai morrer? Olha o que ela fala, a garotinha pacifista é ingênua Ela fala isso porque não sabe o que é uma luta de verdade Você também não pensa assim? Penso Mas olha só Enquanto você existir, ela vai te confrontar até um dos dois morrer Então é por isso que eu vou acabar com você Mas que piada sem graça Você é um idiota sem salvação Será um ótimo exemplo Por ter se separado dos outros, vai morrer sozinho Gente infeliz como você, eu já estou cansado de ver Mas você também é um idiota infeliz Somente três minutos Esse é o tempo que eu tenho para perder com você No país sutil, brilho de esmeralda com raio de 20 metros O mundo Este aqui é o mundo Naturalmente, como o tempo parou Você não consegue nos enxergar e nem sentir É claro que você ainda não percebeu Mas você já está morto Vai ser totalmente impossível descobrir tudo o que aconteceu Aí, sabe de uma coisa? Nós dois somos classificados como maldições de nível especial Tanto eu, como você Nossa, nada mal Continua assim, vai Parece estar contente Quer que eu te elogie? Mas mesmo que isso seja difícil para os humanos Maldições podem se curar fácil usando energia amaldiçoada Nem você E nem o garoto Sabem de verdade O que são as maldições E é uma boa hora para te mostrar Esse é o Jujutsu de verdade Expansão de Domínio FUKUMAN MI SUCHI Eu pretendia te cortar em três pedaços Mas você é fraco demais Ah, e tem isso aqui também Isso aqui fica comigo Já acabei Mas que saco Se quer trocar comigo, troca logo Cadê você, garoto? FUKUMAN MI SUCHI FUKUMAN MI SUCHI